Fim de ano é época de celebração. As pessoas se enchem de esperança e traçam planos para um ano melhor. Mas o Josué jamais imaginaria o presente que iria ganhar. Contemplado no programa Casas Acessíveis, ele receberá uma reforma gratuita que irá adaptar sua casa às necessidades dele. Eu sei que a mudança vai ser grande, porque vai me dar mais dependência para me virar dentro de casa e poder assim viver mais dependente. O programa irá atender a cerca de mil famílias compostas por pessoas com deficiência. O objetivo é que através da acessibilidade, essas pessoas possam ampliar sua capacidade de mobilidade e convívio social. Criado em novembro deste ano, o programa pretende finalizar as reformas ainda em 2015. A prefeitura já fez o processo licitatório, nós já temos uma empresa vencedora. A empresa já está em campo, já está fazendo as visitações, fazendo as marcações, porque cada casa tem uma especificidade diferente uma da outra. Cada casa é uma situação diferente, então a empresa já está nesse processo. Assim, dá até para sonhar com dias melhores. Eu sei que 2016 já começa com uma coisa excelente para mim.